Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu anúncio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willem e meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius no hype do Street Fighter aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius no hype do Street porque o barato tá louco, mano. Muitas informações aí depois desse trailer de anúncio de Street Fighter 6, já soltamos um videozinho aí com tudo que vocês precisam saber sobre modos de jogos, personagens, conceitos e tudo mais que eles fizeram pro game. E nós temos mais informações agora acerca de gameplay de cada um dos personagens que eles liberaram aí pra gente no site do Playstation Blog. Então a gente vai passar por isso daqui e também um novo videozinho de gameplay, porque a gente teve aquele trailer de anúncio que tem um pedaço ali com gameplay, mas nós tivemos mais um videozinho de gameplay mostrando um pouco mais dessa habilidade dos personagens. Então, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pois teremos muito conteúdo de Street Fighter aqui no canal e ativa esse sininho aí, rapaz, pra não perder nenhuma dessas notificações é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá meu querido Alanius, trocar minha tela aqui, pra galera começar a ver essa parada muito louca com a gente. Primeiro, vamos passar aqui por este videozinho da gameplay, entendeu? Que é, na verdade, aquele video dos dois comentaristas que a gente mostrou pra vocês no video anterior, saca? E, aqui, nós temos trechos de gameplay aparecendo a mais, com os comentaristas fazendo aí a sua vez, entendeu? Mostrando pra gente como é que vai funcionar esse modo. Então, a gente vai assistir aqui e depois a gente mostra pra vocês a matéria do Playstation Blog com algumas informações mais detalhadas sobre gameplay de Chun-Li, Jamie, Ryu e Luke. Simbora, Alanius! Mano, esse sprayzinho, esse treco assim de tinta... Esse logo da Capcom Street Fighter nesse estilo, ela ficou muito bom, cara. Exatamente, ó, temos o gameplayzinho rolando, a gente pode ver que tá um pouco mais fluido, sem cortes, vamos dizer assim, igual no trailer de anúncio, né? Que era coisa muito rápida. E mostrando os narradores, gente, vocês viram ali no início, né? Que é o narrador em inglês primeiro, fazendo as vezes dele. Nossa, véi, que loucura, né, mano? Muito louco isso, véi. Ó, play by play. Então, é onde você vê que eles estão tentando fazer uma parada, que é tipo aquele joguinho dos Castle Brothers, a lenda do herói. Sim. Reage ao gameplay, tá ligado? Então, nesse trecho aí, por exemplo, ele comenta ali, né, que o cara tava com pouca vida e tal, então ele diz, não, porque foi calculado o momento e tudo mais, tá ligado? Então, essa que é a ideia. Caramba, um Tatsu Invencível, meu projeto aí, acabei de ver. Pois é. E um parry muito foda ali, tô de olho nisso, Rio. Ó, outro parry bravo, mandando um Sharyuki ali, mano, eu vou acabar comentando só de gameplay desse bagulho. Ó, os parrys ali também, a Chun-Li fazendo, a gente já viu que tem o drive parry pra poder ser utilizado. Caramba, porque agora o cara tá narrando em japonês e a gente não entende japonês, é só falar do gameplay, né, cara? É, então, é bem por aí, porque eles tão apresentando gameplays novos, né, coisa mais além, assim, do anúncio, mas mostrando os narradores também, né, em cima disso aí. Aí vocês podem ver depois com calma o vídeo pra poder ver os narradores, né, trabalhando e tal. Mas, ah, esse gameplay que eles tão apresentando a mais, é muito louco, velho. É, você viu ali uma espécie de focus, tipo o focus attack, né, que é o drive, drive não sei das quantas lá, o Shoryuken mostrando o raio-x ali, porque tá dando choque, tá ligado? Tem, é verdade, mano, tem mesmo aqui, ó, a parada acontecendo aqui no gameplay do Ryoa, depois dessa parte aí, ó lá. E aí ele vai dar o especialzão dele e... Mano, olha o bíceps do rio enchendo, velho. Esse é o Street Fighter 6, meus amigos, mais um trechinho de gameplay aqui. Se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, pra poder prestar atenção em detalhes e tudo assim, né, é só vocês acessarem o canal oficial do Street Fighter, mano. Tem esse vídeozinho lá pra vocês conferirem, tá, com esses gameplays. E aí, além desse gameplay com novidades, né, pessoal, porque aqui a gente teve gameplay escorridos, então foram coisas que a gente não conseguiu ver com precisão, vamos dizer assim, com melhor atenção no TV de anúncio, porque é muita informação ali. Então aqui é bem legal eles terem lançado esse gameplay à parte dos personagens pra gente poder prestar atenção. E além disso, ô Lênios, nós temos também mais algumas informações aí sobre o Street Fighter aqui no PlayStation Blog, pessoal, que vocês também podem acessar depois a matéria, pra poder ver direitinho as informações. A gente, inclusive, tem aqui mais algumas screenshots, né, do jogo. Tem essa tela aqui com os quatro personagens que a gente tem até o momento. Muito da hora, diga-se de passagem, quem quiser utilizar de wallpaper, ó, já tá aí, ó, fica a dica. E aqui eles falam um pouquinho sobre o Street Fighter construído na era moderna, que eles falam sobre a R-Engine, que a gente tinha suspeitado que era realmente o motor que eles estavam desenvolvendo no jogo e, de fato, é. E eles falam aqui, ó, que a gente já pôde notar, na verdade, inclusive, né, visuais aprimorados em todos os aspectos do jogo, aqui, ó. Gotas de suor rolarão na pele, os músculos ficarão tensos quando usados e as pétalas de flores de cerejeira flutuarão e girarão de acordo com o movimento de um personagem. Combine esta atualização gráfica com os respingos explosivos de tinta e o impressionante tratamento de grafite e você terminará com um estilo de arte distinto de Street Fighter 6. Muito, muito da hora. É que a gente tem algumas screenshots ilustrando algumas das coisas que eles estavam falando ali, né. E aqui, eles estão aprofundando um pouquinho mais nesses personagens, né, Lannis, que eles apresentarem pra gente aqui, ó. Nós temos aqui alguns movimentos específicos e característicos do look, com um videozinho demonstrando ambos aqui, né. Que é o DDT, que é um poderoso arremesso ativado após o primeiro golpe de um Flash Knuckle Overdrive, útil para quando você quer danos extras garantidos. E também o Fatal Shot, que é aquele tirinho de punho que ele tinha no Street Fighter 5, inclusive, que tá de volta, né. Dispara uma onda de choque adicional após um OD Sand Blast para garantir mais dano após a troca de projéteis. O Luke, ele vem com uma proposta única porque ele é um personagem novo, né, mas o que dá pra ver no vídeo ali é que são mecânicas bem interessantes, né, um negócio bem divertido. Tô curioso pra ver o que tem demais ali, né, porque esses daí são dois movimentos ali que eles estão trazendo pra gente. E aí a gente tem aqui o Jamie, que é o cara que foi revelado aí recentemente pra nós, onde eles também mostram alguns golpes dele aqui nesse videozinho e detalham também, ó. The Devil Inside, ó, Jamie toma um gole da sua bebida de liberação de Ki para aumentar seu poder de bebida. Níveis mais altos desbloqueiam acesso a movimentos adicionais. Olha aí, ó, um detalhe de mecânica que a gente não sabia. E a gente tem também o Luminous Dive Kick. Enquanto pula pra frente, ele tem que estar com o Drink Level mais um, tá? Um mais, na verdade, aqui, pra poder utilizar esse ataque. Enquanto pula pra frente, Jamie estende a perna e cai rapidamente no chão. Útil como um ataque surpresa ou uma forma de diminuir a distância. Então vocês podem ver, ó, ele bebe a parada e depois ele utiliza esses ataques aí que eles estão comentando aqui em cima. Então bem interessante, é uma mecânica diferente pro personagem, né, Lannis? Que ele vai ter que utilizar essa bebida aí pra poder aumentar os seus níveis de poder e ter acesso a alguns golpes especiais aí. E aí a gente tem aqui o Ryu, logo em seguida, né, com alguns golpes também. Dois movimentos, né, que eles estão detalhando do personagem. Que é o Hachougeki, que é aquele nome esquisito. Ryu concentra o Ki nas palmas das mãos e o libera a uma curta distância pra frente. Útil como acompanhamento após sequências de blocos e combos. Aqui tá traduzido a pedaleira, tá, pessoal? Pessoal, isso também é esquisito. E o Denjin Charge. Ryu envolve seus punhos com o Power of Nottingness, aprimorando movimentos especiais como Hadouken e Hachougeki. Que a gente acabou de falar aqui em cima. Ryu é vulnerável ao executar esse movimento, portanto o tempo cuidadoso é fundamental. Na verdade ele tá falando aqui que o timing de utilizar isso é fundamental. E a gente tá vendo aqui o videozinho dele utilizando esses ataques que estão sendo mencionados, né, Lannis? Bem interessante. A gente viu um pouco disso aqui, ó, esse carregamento que ele faz no trailer de anúncio que é bem foda, inclusive, né, mano? Olha que interessante, né? O Denjin Charge ali. Eles transformaram o Ryu num que a gente chama de uma espécie de install character, né? Que é o personagem que tem aquele power up que se ativa ele ali e ele meio que muda o gameplay em vários aspectos, né? É igual o Sol Bad Guy, por exemplo, do Guilty Gear. Como se ele se transformasse em alguma coisa ali. É uma coisa bem parecida com o do Jamie, né? Mas só que o do Jamie ele vai liberando golpes novos, né? O Ryu ele tem esse power up. Exatamente, mano. E por fim, mais ou menos importante, nós temos a nossa queridíssima Chun-Li aparecendo aqui também, com dois movimentos que estão sendo mostrados aqui nos videozinhos, que é o Tensho Kicks, que a Chun-Li sobe no ar com uma enxurrada de chutes, útil para combater o ataque de salto de um oponente ou para fechar combos. Utilizar esse ataque como um finalizador, vamos dizer assim. E o Serenity Stream, que a Chun-Li muda para uma postura de luta baixa e estacionária, enquanto nesta posição, os botões de ataque normais de Chun-Li também mudam. Como a gente pode ver aqui, né? Ela dá a bicazinha, esse chutinho ali, essas vodorinhas no ar, né? No caso, essa daqui. E aqui, ó, ela muda o stance dela, ó. Ela senta, né? E os ataques mudam realmente, quando você aperta os botões. Então é interessante. Vai trazer uma dinâmica de gameplay bem criativa, eu diria até, para quem manja de jogar de Chun-Li, para quem gosta da personagem. E tá muito legal o gameplay dela também, né, Alex? É a mesma coisa do Ryu, né? É um personagem clássico que tá sendo apresentado com elementos novos, né? A Chun-Li agora é um stance character que a gente fala, né? Que ele muda as posições de combate, muito parecido com o que era o game lá no Street Fighter 0 e Street Fighter 4, né? O veinho lá que ficava com a mãozinha, assim. Aqui no restante do site, pessoal, a gente não vai entrar em detalhes com relação a isso daqui, não, porque a gente já falou muito sobre isso daqui no último vídeo que a gente postou aí, com tudo que vocês precisam saber sobre Street Fighter, entendeu? Modos de jogo, gameplay e tudo mais. Então, se vocês não viram esse vídeo que nós soltamos aí, com todos os detalhes que vocês precisam saber do jogo, mas tudo mesmo, pelo menos até o momento que eles apresentaram para a gente, confere esse vídeo aí que vocês podem acessar aqui também o site do PlayStation Blog para poder conferir todas essas outras informações. A gente tem uma visão geral aqui do sistema de acionamento, que é o Drive, né? Que a gente mostrou também no outro vídeo. A gente tem um pouco aqui sobre o mapeamento dos controles, para vocês entenderem o controle moderno e o controle clássico. E além também do videozinho dos comentários que a gente mostrou para vocês. Então, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho, trazendo detalhes aqui de Street Fighter para vocês. Lembrando aqui, o Alanis bem me lembrou, na verdade, né? Que este site aqui, este PlayStation Blog, na verdade, é o americano, tá? No PlayStation Blog aqui do BR, eles ainda não devem ter atualizado com essas imagens, os videozinhos de gameplay e tudo mais que está sendo mostrado. Então, se vocês quiserem ver estes detalhes que nós estamos mostrando, acessem o PlayStation Blog dos Estados Unidos inicialmente, até eles atualizarem o daqui também. Beleza, pessoal? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de tudo isso daí, o que vocês estão achando de Street Fighter 6, se vocês estão hypados ou não. A gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não cuidar da notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho